Exatamente, gente. A alecrinha aí, pra vocês verem, está sendo realmente fervido pra jogar nas plantas. Aqui, gente, eu liguei a lanterna, tá vendo? Pra vocês verem a cor da água, ó, tá bem verdinha. É que na filmagem não tá tão verde como eu estou vendo aqui, mas tá verdinha e tá bem quente a fumaça. Então eu vou esperar esfriar e vou jogar pra esse recipiente e vou borrifar nas folhas, tá? Isso é uma ação preventiva contra pulgões, coxonilhas, formigas, mosquitos, moscas, tudo que possa prejudicar aí a sua hortinha e a sua plantinha. Tem mais dicas de cá chegando aí. Gente, cadê a inscrição? Não vi ninguém se inscrevendo até agora. Cadê o comentário, galera? Ah, não, quero conhecer vocês. Comenta aí. Mas depois que ferveu, né, a leiteira, vocês vão jogar aqui dentro. Vamos jogar assim. Pega o funil. Vou lá pegar meu funilzinho, calma aí. Gente, tô sem funil. Se inscreva no meu canal aí pra poder eu comprar o funil. Você vai encher tudo isso aqui. Deixa eu virar de ladinho pra vocês verem. Ah, tem que esperar esfriar, tá, gente? Porque senão, pode ser só porque aqui derreta. Tá vendo? Aqui dá dois litros. Esse potinho aqui. Né? Dá dois litros. Cheiro é fortíssimo e super agradável. E aí o que você faz? Você faz mais. Sem problema. Não complementa com água não, você não vai adiantar. E aqui sobrou, ó. Pode pegar mais pra ferver. E essa sobra aqui, o que você faz? Coloca no vaso. Joga por cima mesmo da terra, não faz mal. Porque o cheiro já vai espantar um pouco as pragas. Ok? Deixa o seu like aí. E depois, gente, é só borrifar, ó. Só borrifar nas pontinhas, tá? Aí eu vou deixar um card aí em cima, porque tem um vídeo sobre isso muito mais detalhado. Alô, galera do canal. Olha só. Bomba. Uma bomba pra sua planta ficar muito forte e muito vistosa. Uma bomba. Bata tudo isso no liquidificador. Depois você vai coar e vai jogar somente na terra das suas plantas. Uma dica excelente. Vamos lá pro vídeo, então, né, gente? Vamos lá, vamos lá. Ah, gente, isso aqui é tudo orgânico, tudo natural. E muitas das vezes, gente, se comprar couve, por exemplo, né? E eu não gosto de couve com talinho, gente. Eu mal gosto. Não gosto mesmo. Eu arranco tudinho. Você vai jogando aqui dentro, né? A alface, ah, ficou mocho. Eu jogo aqui dentro. Isso aqui, gente, é espinafre, tá? Eu não vou ter o trabalho de ficar picando. Se bem que isso aqui seria bom, porque tá muito grande, né? Ih, ó, muito molinho. Deixa eu pegar uma faca aqui. Aqui, ó. Você vai cortando, tá? E vai jogando. Então, eu não vou deixar você aí me vendo, cortar, né? E ficar entediante o vídeo. Vou dar uma pausa, já volto com tudo e vai picadinho. Depois, tudo picado, vou encher de água. Gente, bem-vindo na minha cozinha, tá? Aqui, ó. Não tá aparecendo no meu rosto, mas acho que não precisa aparecer o rosto, né? Meu rosto é o menos importante nessa história, nesse vídeo. Gente, deixa o seu like. Isso tá na minha casa, entendeu? Deixa o seu like. Me cumprimenta. Aqui, ó. E eu vou enchendo. E vou triturar tudo isso no liquidificador. A bomba pra sua planta ficar estupenda. Então, vamos lá. Pronto, bati. Vou fazer aquele processo que todo mundo já sabe. Eu vou coar isso aqui no outro recipiente. E vou colocar numa garrafa de dois litros. Então, eu vou coar. Enquanto eu vou coando, eu vou conversando com vocês, tá, gente? Então, de quanto em quanto tempo você pode aplicar isso na sua planta? A cada 15 dias é sempre recomendável, tá? Você pode até botar a cada uma semana, mas acho que não tem necessidade disso. É muito bom. Você vai ver o desenvolvimento, assim, bombástico mesmo. E aí também ajuda a prevenir as pragas, porque a sua plantinha está mais resistente. Isso ajuda a reduzir o número de pragas. E lixão muito, ó. Fica assim com essa borrinha, né? Você pode colocar também na sua planta por cima da planta. Ou você pode reaproveitar, bater de novo. Beleza? Olha, gente. Quanto é que deu, olha. Ainda vai dar muito mais. Eu vou encher essa garrafa porque eu fiz dois litros. Nesse adubo você encontra potássio, fósforo e cálcio. A gente sabe que o fósforo é ótimo para o crescimento da planta, né? O cálcio, ele vai diminuir a acidez do solo e ajuda no crescimento da raiz. E o potássio, ele é indispensável para a planta. Ele é indispensável. Ele tem que ter potássio para ajudar no fruto, né? No engrossamento de caule, ali nas flores também. Olha que coisa maravilhosa, gente. Vamos lá com a aplicação? Vem comigo. Então, gente, lembra que sobrou a borra ali? A borra sobra, né? Que bateu no liquidificador. Aqui em casa a gente aproveita tudo. A gente vai jogar isso aqui para as galinhas. E também é bom para elas. Para a saúde das galinhas. Então a gente aproveita tudo mesmo. Vamos entrar aqui no galinheiro. Vou mostrar para vocês que eu não estou mentindo, gente. Aqui, ó. Ó. Vou botar um pouquinho aqui no chão. Ó. Vamos ver se eles vão comer, ó. Tá ali. Deixa eu sair, né? Porque... Já comeram tudo. Agora eu vou jogar para o outro galinheiro. Tive que pegar, menina, de lá do outro galinheiro. Porque eles estão lá. Um negócio só. Vamos botar para as plantas. Então vocês lembram do alecrim? Lá no início do vídeo? Vamos dar uma borrifada. Na exória. Aqui a exória. Vai dar várias florzinhas, olha. Mas eu reparei que ela está cheia de pontinho branco. Eu estou achando que é uma de aranha também. Então eu vou borrifar em cima delas. Tá? Vou borrifar para espantar. Deixa eu mostrar para vocês o meu pezinho de amora. Olha, gente. Está lotado de amora. Vocês conseguem ver? Está lotado, lotado, lotado. Talvez vocês não consigam ver como eu estou vendo aqui. Mas, ó. E meu pé estava infestado de praga. Mas tinha muita, gente. Dava uma tristeza. Só de bater o olho. Estava fácil não, tá? E aí, ó. O que eu fiz? Olha esse galinha aqui maravilhoso. O que eu fiz? Ui. Borrifei, minha filha. E agora é isso que eu vou fazer. Vou borrifar mesmo, ó. Vou borrifar sem medo, amiga. Sem medo. Sem medo de ser feliz. Sem medo. Pimenta? Vamos borrifar, hein. Pimenta eu sempre recomendo. De baixo para cima, ó. Está reparando? Voando. É isso aí. Para espantar mesmo. Agora vamos voltar lá para o nosso adubo. Para a nossa bomba. Vamos lá. Está aqui a nossa bomba, né? Bomba caseira. E você pode colocar em que planta? Não tem restrição. Deixa eu tirar esse... Isso. Ficou melhor. Não tem restrição. Você pode usar quantas vezes você quiser. Gente, desculpa. Eu estou gravando hoje sozinha e não está legal muito não, né? Ó. Aplica um pouquinho. 11 horas. Pode? 11 horas. Não só pode, como deve. Ela agradece. A minha xora está com a terra seca. A terra dela é assim mesmo, gente. Sempre fica batida. E a outra 11 horas de folha dobrada. Para os frutos da amora. Excelente. Excelente. Vamos lá. Suculenta. Vamos lá. Cacto. Vamos jogar. Não faz mal não. Vamos lá. Mais quem? A minha bonitona que vai dar flor. Caliza e a fragança. Pode? Babosa pode? Pode. Só um pouquinho, tá? Porque eu já molhei ela hoje. Mas para mostrar para vocês. Dinheiro em penho ou tostão. Pode? Pode. E assim você vai fazendo as suas plantinhas, né, amada? Que você tem aí. Esse abdômen do canal para você bombar suas plantas. Então, gente, não se esqueça. Eu preciso muito da colaboração de vocês. Do like de vocês. Da inscrição de vocês. Do compartilhamento de vocês. Eu preciso de vocês. Tá? Para divulgar aí. Até para o YouTube também começar a divulgar meus vídeos, né? Porque não é um vídeo ruim, vai. Realmente não é. A gente vem tanta coisa ruim por aí. Então, divulga aí. Compartilha. E até o próximo vídeo, gente. Aguardo vocês no próximo vídeo.